Música Olá, eu sou a Safira Estoucaiva e eu sou atleta do Baixo e Casal Perto de Landa. Hoje a prova é nas Torres Baix e parece ser uma prova mais tranquila porque não tem nenhuma subida. O vento parece estar ao nosso favor. Hoje aquela etapa que nós chamamos que é o festival, que é o fecho, é um circuito chato, mas é uma das etapas mais difíceis porque é desde que dão a partida até o final, é sempre o vermelho, sempre o vermelho, mas cá estamos nós para fazer a festa e bem preparados para que vença o melhor. As curvas, vejo, tem poucas curvas, vai depender dos outros colegas que estiverem ao lado se conseguirem também fazer as curvas para evitar acidente e vai ser uma etapa muito fácil por mim. Eu espero que corra tudo bem, até agora tem corrido tudo bem com a nossa equipa e desejo boa sorte a todos os meus colegas porque nós já somos vencedores. Tchau, tchau.